E pela quarta rodada da série A do Brasileirão, o Goiás derrotou o São Paulo no Morumbi por 1 a 0. O São Paulo era o líder, viu? Já o Criciúma venceu o Santos no estádio Heriberto Ulci por 3 a 1. A portuguesa empatou com o Internacional no Canindé por 1 a 1.